Vamos naquela tendinha que a Dinha jurou que tem Caninha da boa tem, sardinha fritinha tem Pra gente que gosta e sempre se enrosca naquela biróxica tem Um rabo de saia tem, vitrola de ficha tem Pra gente dançar, iô iô, então vamos lá Então vamos lá, então vamos lá Então vamos naquela barraca que logo na entrada tem Aquela parada, tango com rapada tem Trada e peteco, procura um neco naquele boteco Tem um bom carteado, tem sinuque porrinha Tem pra gente jogar, iô iô, então vamos lá Então vamos lá, então vamos lá Quem quer madrugar, faria zoar Conhece o caminho, encontra o jeitinho Tem sempre um lugar Quem quer forçar, vê noitão virar Não vê que a noitada virou madrugada, oi Deixa clarear, iô iô, então vamos lá Então vamos lá, então vamos lá Então vamos lá, iô iô Então vamos lá, então vamos lá Iô iô iô, então vamos lá Olha o carro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou, eu vou, eu vou Oh, vai lá, 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 vai lá Oh, vai lá, vai lá no cacique samba, fica de marra, vem cá Não deixa essa onda quebrar, meu barco já vai navegar Vou dar a partida, eu vou que vou Eu, 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 eu Ai, ai Maravilha!